E afinal de contas, meus amigos e minhas amigas, como estão em 2022 em termos de aparência e o que estão fazendo da sua vida atualmente os principais atores e atrizes que atuaram, que fizeram sucesso aí em Soul Luna de 2016 a 2018. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no TeleRuve, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Soul Luna. E galera, abrindo aqui temos a atriz Giovanna Reinaldi, a atriz que interpretava a Emília, a vilã, a antagonista durante muitos episódios lá da terceira temporada de Soul Luna, que antes nos tempos de Soul Luna se encontrava com essa aparência aí da tela e que atualmente, agora em 2022, está com essa aparência aí que vocês podem presenciar na tela e com os seus 24 aninhos de idade. E o seu último trabalho, galera, da Giovanna Reinaldi, de acordo com o que eu chequei aqui, foi na série também da Disney, Papaz por Acidente. Ou seja, Giovanna Reinaldi continuou a ser atriz mesmo após o final de Soul Luna. E prosseguimos aqui, pessoal, da Giovanna Reinaldi para o seu marido na vida real aí, o ator Pasquale de Nuso, o Benício de Soul Luna, que antes nos tempos de Soul Luna se encontrava assim e agora, no seu depois, se encontra com essa aparência aí da tela que vocês podem conferir aos seus 29 anos de idade. E o último trabalho dele na TV foi em Os Enviados em 2021. Aí, pessoal, ou seja, Pasquale de Nuso continuou também a ser ator após o final de Soul Luna. E seguindo agora, meus amigos e minhas amigas, temos o antes aí na tela da atriz Lucila Gandolfo, a Sharon Benson de Soul Luna, que antes se encontrava com essa aparência e agora, no seu depois, está assim, dessa forma aí, aos seus 55 anos de idade. E ela também, após o final de Soul Luna, continuou a ser atriz. E o último trabalho que ela fez na TV foi na série Ringo, O Campeão do Povo, em 2022. E da Sharon Benson, meus amigos e minhas amigas, seguimos agora vendo aí na tela o antes do ator Rodrigo Pedreira, que como vocês podem ver, era assim e atualmente se encontra com essa aparência aí da tela aos seus 42 anos de idade. E o último trabalho do Rodrigo, pessoal, na TV foi na série aí da Disney também, né? Entre laços no ano de 2021, no caso. Ou seja, o cara continuou aí também atuando na Disney. E agora, pessoal, seguimos com o antes aí na tela da atriz Carolina Ibarra, a mãe da Nina de Soul Luna, que agora, no seu depois, se encontra com essa aparência aí da tela aos seus 41 anos de idade. Infelizmente, pessoal, de acordo com o que a gente checou, Carolina Ibarra não atuou mais depois do final de Soul Luna na TV, pois atualmente ela atua aí no teatro, é atriz de teatro por hora, ou seja, trocou a TV pelo teatro. E prosseguimos agora, pessoal, com o antes aí na tela da atriz Ana Carolina Valzaga, a mãe da Luna, que agora, no seu depois, está com essa aparência aí da tela. E ela também, depois do final de Soul Luna, continuou a ser atriz, meus amigos e minhas amigas. E o último trabalho dela na TV foi em Bia, entre 2019 a 2020, de acordo com o que a nossa apuração checou. E da mãe da Luna, temos agora na tela seguindo aí, o antes do ator David Murray, o pai da Luna em Soul Luna, aí, pessoal. Que agora, no seu depois, está com essa outra aparência aí da tela, que vocês podem conferir aí aos seus 47 anos de idade. E uma curiosidade muito interessante sobre o pai da Luna, pessoal, é que depois de Soul Luna, o cara não atuou mais em nenhuma outra produção e virou roqueiro, como vocês podem ver aí algumas fotos publicadas por ele no seu perfil oficial no Instagram, né? Que giro, 360, né, pessoal? E na tela agora, meu amigo e minha amiga, você vê aí o antes do ator Gaston Vieto, o Pedro de Soul Luna, que no seu depois, agora, nos dias atuais, aos seus 31 anos de idade, está dessa forma aí da tela. E o Gaston Vieto, pessoal, continuou também a ser ator após o final de Soul Luna. Inclusive, ele está programado agora para atuar na série da Disney aí, do Disney Plus Freaks, que estreia aí nesse ano de 2022, podendo esse ser considerado o seu último trabalho na TV por hora. E seguimos agora vendo aí na tela de vocês o antes da atriz Malena Ratner. Adelphi de Soul Luna, que no seu depois, se encontra nos dias atuais dessa forma que vocês veem aí com os seus 26 aninhos de idade. E a Malena, pessoal, continuou também sendo atriz após o final de Soul Luna. E o seu último trabalho na TV foi em El Nino Dios, ou O Bebê Deus. E seguindo agora, temos na tela aí o antes da atriz Ana Hara, a In de Soul Luna, que no seu depois, agora, está dessa forma aí que vocês conferem na tela aos seus 26 anos de idade. E Ana Hara, meus amigos e minhas amigas, continuou também a ser atriz. E o último trabalho dela na TV foi em Sequia de 2022. E da Ana Hara, a gente já engata aqui com o Jorge Lopes, o Ramiro de Soul Luna, e com o seu antes aí na tela. E agora, você pode conferir aí na sequência, ou depois do Jorge Lopes aí, pessoal, que se encontra no momento com os seus 30 anos de idade. E o último trabalho na TV do Jorge Lopes aí, não é novidade pra ninguém que tem Netflix. Foi na série Temporada de Verão, que foi lançada aí no começo desse ano de 2022, meus amigos e minhas amigas. E Nina, sim, meus amigos e minhas amigas. Na tela, agora, a gente vê aí, pessoal, o antes da atriz Carolina Kopelioff, que agora no seu depois, está com os seus 25 anos de idade, e com essa aparência aí da tela que vocês podem conferir. E Carolina Kopelioff também continuou a ser atriz após o final de Soul Luna, como muitos dos outros de seus colegas de elenco que citamos aqui dentro desse vídeo investigativo de hoje. E o último trabalho da Carolina, pessoal, foi na série Me Amigo Hormiga, no ano de 2021. E da Nina, pessoal, temos agora o antes aí na tela do crush dela, que interpretava o Gaston em Soul Luna, que agora no seu depois se encontra com essa aparência da tela aí, aos seus 25 anos de idade. E como não é novidade pra ninguém aí que acompanhava Soul Luna, né? O foco dele é a carreira musical, pessoal. Agora já, quem não abandonou a carreira de ator é o Michel Honda, que no seu antes era assim, e agora no seu depois está com essa aparência da tela aí, aos seus 25 anos de idade. E o último trabalho dele na TV foi na série Papaz por Acidente, aí do Disney Plus, que vai estrear ainda em 2022. E do Simão de Soul Luna, agora, pessoal, a gente tem o antes aí na tela da atriz Katja Martínez, a Jasmine de Soul Luna, que por hora agora, no seu depois, está dessa forma aí, que vocês podem conferir na tela de vocês, aos seus 25 anos de idade. E de acordo com o que eu apurei, pessoal, o último trabalho da Katja Martínez na TV foi na série aí, na telenovela Adolescente da Disney, Bia, em 2019. E de lá pra cá, ela não atuou mais na TV, porque agora ela virou mãe e está focada aí na criação do seu bebê. E na tela agora, temos o antes da atriz Kiara Parravicine, a Ian de Soul Luna, que no seu depois, agora, nos dias atuais, em 2022, está dessa forma aí, que vocês podem conferir na tela de vocês, pessoal, aos seus 25 anos de idade. E a Kiara Parravicine, pessoal, continuou a ser atriz. E o último trabalho dela na TV foi em La Cabeça de Joaquim Murieta, em 2021. E se aproximando do final da nossa investigação, pessoal, na tela aí, pra vocês, temos o antes da atriz Valentina Veneri, a Ambar de Soul Luna, que no seu depois, está com os seus 24 anos de idade atualmente, e com essa aparência aí da tela. E a Valentina Veneri, não sendo boba e nem nada, também continuou a ser atriz, com todo o seu potencial aí, como atriz. E o último trabalho da Valentina na TV, meus amigos e minhas amigas, foi na série Elite, da Netflix aí, em 2022, na ocasião, esse ano aí. E por penúltimo na tela, temos agora o antes aí, pessoal, do ator Ruggiero Pasquarelli, o Matheu de Soul Luna, que só depois está dessa forma aí, e com os seus 28 anos de idade. E o Ruggiero Pasquarelli, pessoal, depois do final de Soul Luna, até seguiu atuando na TV. E o seu último trabalho, foi na novela, Terra, Amor e Vingança, em 2019, aí, para um canal argentino. Mas, depois disso, ele não atuou mais. Decidiu focar na sua carreira como músico, e está investindo bastante nessa área aí. Ou seja, pessoal, hoje em dia, ele praticamente não atua mais na TV. E agora, para fechar com chave de ouro, pessoal, temos o antes na tela da atriz, Carol Servidia, aluna valente de Soul Luna, que no seu depois, se encontra com essa aparência, que vocês podem conferir aí na tela de vocês, aos seus 22 anos de idade. E o último trabalho dela na TV, foi na série Sempre Fui Joe, que vai lançar nesse ano de 2022, aí, com exclusividade, no Disney+. E bom, meus amigos e minhas amigas, assim estão em 2022, os principais atores, e as principais atrizes, que fizeram parte aí, dessa memorável, e inesquecível, telenovela, adolescente, do Disney Channel, Soul Luna. Como vocês podem conferir, né galera, poucas mudanças, em termos de aparência, mas, as maiores surpresas, ficam a cargo, de alguns atores, de algumas atrizes aí, que decidiram, abandonar, meio que a carreira, de ator, de atriz, e mudar de ramo, como vocês puderam, conferir no nosso vídeo de hoje. E dessa forma, então, sem se estender mais, com tudo revelado, para vocês, o nosso vídeo de hoje, do Itália Rúvia, vai ficando por aqui, e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e, fui pessoal! E se nós foi, eu tô atrás, aí que a rescalou tudo.